Quem é que já trocou fralda de bebê aqui? Quem é que já foi bebê aqui? Quem é que já foi uma criança pequenininha? Estatas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Tome agora É só o vento lá fora Quero coro, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero ser mais bonito Quero ser mais bonito Me diz Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com a minha mãe 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 Na verdade não há paz Sou uma gola da água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer When the night has come And the land is dark No, I won't feel afraid No, I won't feel afraid Just as long as he stays Stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Come on, yeah Stand by me Stand by me Stand by me Sou uma gola da água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo É uma criança como você O que você vai ser quando você crescer Obrigado Estrela! 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 Est E aí